O meu pagode é massa. O meu pagode é massa. O meu pagode é massa. Senta, 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 senta. Tá louca? Atenção mulherada! Tem flecha na casa do Robinson, o pretinho te quer. Joga dinheiro pra cima! Festinha! Eu convidei a minha galera pro bailão do Robinson, tinha a mulher gostosa e o uísque do bom. A festa tava animada, o DJ começou a tocar. Quando o patrão chegou, começaram a brincar. Festinha! Várias, várias mulheres, várias, várias mulheres, várias, várias mulheres. O meu pagode é massa. Festinha! Várias, várias, várias mulheres, várias, várias, várias mulheres. Festinha! Eu convidei o polêmico, quem tava na festa viu. Tô falando de Igor Canário, você tá ligado que ele é barril. Festinha! Eu adoro as mulheres, tá ligado? Adoro as mulheres. Festinha! Eu que o Rob só me convidou que o Chico de Ferreira não pode faltar. Também o Chico de Ferreira, 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 o Chico de Ferreira. Várias, várias, várias mulheres, várias, várias mulheres, várias, 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 várias. Eu convidei minha galera pro bailão do Robição. Só tinha mulher gostosa e o uísque do pó. A festa tava animada, o DJ começou a tocar. Quando o patrão chegou, começaram a gritar. Festinha! Várias, várias mulheres, várias, várias mulheres. Festinha! Várias, várias, várias mulheres, várias, várias, várias mulheres. Festinha! Várias, várias, várias mulheres. Várias, várias mulheres FESCINHA! FESCINHA! E aí, meninas? Estudoso! E aí, filha? E aí, morena? Que isso, novinha? Dá uma viradinha pra mim, vai! Oi! Telefone pra contato do Bailão do Robicel! 719329 5302 8647 4882 8127 7477 7477 Ó! Cada um chama de gente Eu só chamo com carinho Pode ser a perereca A chama da tcheca ou do livro A bolacha da negona Ela é fora do normal Quando ela vai no chão Meu pagode é bolacha do chão Bota a bolacha no chão, bota a bolacha no chão, bota a bolacha no chão, bota E a lourinha toda rosadinha E a lourinha, e a morena, e a pretinha, a pequena E a lourinha, e a morena, e a morena Parou Fabricio, você é maluco? Sou Então fala